Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com o vídeo número 319 de X-Plane 11. Fala aqui com o Cessna C-3, somo S-550, Papa Sierra com Mike Sierra com o governo do Mato Grosso do Sul para fazer um voo de Campo Grande para o aeroporto Campo de Marte em São Paulo. Esse avião pertencia ao governo de Santa Catarina com o Papa Papa de Serra Charles, tinha sido vendido recentemente. Mas bom, eu passei aqui o som, eu tô falando baixo porque eu tô gravando cedo esse vídeo. Mas bom, vamos preparar aqui, eu passei aqui o painel com o cockpit na cercada. Olha tá, então acho que só vamos partir. Se eu colasse pela pisca com o espato. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Galera. Vamos lá. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau.